Bom dia, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, Renan Calheiros, excelentíssimas senhoras senadoras e excelentíssimos senhores senadores, cidadãs e cidadãos de meu amado Brasil. No dia 1º de janeiro de 2015, assumi meu segundo mandato à presidência da República Federativa do Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transmissão teste. Tudo certo?